Música Depois de conhecer o Atlas Ambiental de Porto Alegre, vamos ver agora a versão digitalizada que foi lançada com o objetivo de cumprir ainda mais com a função de educação ambiental abrindo mais possibilidades de acesso ao conteúdo. Com a digitalização, a publicação se tornará um misto de livro e de projeto multimídia composto por páginas escaneadas da versão impressa, que poderão ser acessadas por meio de um mecanismo de navegação para permitir interatividade entre os conteúdos num portal específico, hospedado na página da URGS. E a ideia de digitalizar vai torná-lo acessível para todas as escolas hoje, para trabalharem com educação ambiental. O objetivo da digitalização do Atlas é para a gente dar acesso a esse material belíssimo, que até o momento está só em papel, para que as crianças nas escolas tenham consciência sobre a questão ambiental, a questão de Porto Alegre. Afinal, a nossa cidade é uma das poucas cidades no mundo que tem um Atlas. Então, a nossa obrigação é dar continuidade a esse tipo de projeto. A ideia de digitalizar o mapa, o Atlas ambiental, surgiu na nossa disciplina Jornalismo Ambiental em Dados. Eu e a professora Lutti, Lucena e Neukizu, que ministramos na pós-graduação. Então, para nós, até fazendo isso aqui na URGS, na Fabico, é uma honra muito grande estar contribuindo com a educação ambiental. Acho que é uma grande homenagem que a gente faz à professora Luciana. É o próprio Waldo Menegato, que é um batalhador nesse campo, lançando o Atlas Digital. A professora Luciana, ela é uma otimista, por natureza, sempre otimista. E esse projeto, eu tinha a impressão que era o projeto do momento dela. Ela abraçou esse projeto com uma intensidade inimaginável. Ela foi atrás, ela buscou, ela juntou, ela integrou essa equipe. Então, para nós foi uma perda muito grande, como amiga, como colega. Toda essa amizade, essa que a gente tinha por ela, uniu o grupo, no sentido, então, de resgatar o projeto, dar continuidade ao projeto. Afinal, esse projeto é um projeto maravilhoso. Essa iniciativa do professor Waldo é fantástica. A digitalização dessa obra era um sonho muito antigo, porque ela respondia a duas questões. De um lado, o acesso da cidadania, ter um amplo acesso das questões. E outro lado, pelo procedimento de gestão ambiental. Com base no cruzamento de dados de um Atlas que tem nada menos de 98 mapas sobre todos os elementos bióticos, abióticos e urbanos de Porto Alegre, seria muito mais fácil responder licitações e questões ambientais de um modo homogêneo e preciso com um sistema de banco de dados. Nós não alcançamos esse sistema, porque precisava ir num investimento muito grande. E então, nós não continuamos. De sorte que esse sonho ficou para ser concretizado. E neste ano, então, nós faremos o lançamento da edição digital, finalmente. Ela vai ser uma edição facsímile, ela não será atualizada. Então, é a edição digital facsímile do Atlas de 2006. Digitalizar o Atlas não é uma coisa muito comum. Então, a gente teve que partir por algumas... buscar estratégias de digitalização. Isso também permite certas extensões no futuro. Quer dizer, à medida que o ambiente está na web, páginas que exibem fotos, a gente pode agregar novos links, novas funcionalidades, no sentido de aprimorar o ensino. Esse outro olhar faz parte de novos projetos de pesquisa. Quer dizer, como a gente poderia enxergar esse Atlas dentro de um olhar diferente que é proporcionado pelos recursos atuais de computação. A partir disso, a gente tem um site onde a gente vai depositar o Atlas. E, a partir disso, então, vão surgir continuidade desse projeto. Que seria, então, esses estudos de como ele poderia ser expandido, quais seriam as novas formas de comunicação, o que seria um Atlas no futuro. Quer dizer, mas nesse exato momento, a nossa preocupação é criar esse momento inicial aí, que é o Atlas na web. Então, essa equipe fabulosa se dispôs a fazer esse projeto e aí, então, nós tivemos uma confluência bárbara que nos levou, finalmente, ao lançamento do Atlas Digital. Perfeito, perfeito, porque os alunos têm muito mais facilidade, atualmente, de lidar com o material digital, né? Eles ficam muito encantados, por exemplo, com o Google Maps, né? Quando a gente pode olhar a cidade de cima, com as fotos de satélite. Então, o Atlas sendo digitalizado e a gente poder usar esse material na informática, vai... Acho que vai muito mais longe, né? Na minha percepção, eles têm muita facilidade com isso. Então, eu acho que a gente vai mais longe. Durante o lançamento do Atlas Ambiental de Porto Alegre, os autores relembraram o processo de produção e comemoraram a concretização do projeto. Após 20 anos da publicação do Atlas Ambiental de Porto Alegre, agora em sua versão digitalizada, a obra poderá ser acessada por mais pessoas, entre pesquisadores, professores, estudantes de todos os níveis e idades, além de todo e qualquer interessado em conhecer melhor o lugar em que vive. O Atlas Ambiental surgiu de uma ideia de levarmos para toda a cidadania de Porto Alegre o conhecimento fundamental do lugar em que vivemos. Por isso, então, nós resolvemos fazer um Atlas para mostrar que a questão ambiental não é só uma questão de cuidar de uma folhinha, de cuidar de um bichinho, mas é a questão de cuidar de toda a floresta na qual nós, como cidadãos, como moradores de uma cidade, também somos responsáveis por ela. Depois de 20 anos, eu tenho que reconhecer que o Atlas de Porto Alegre não é um livro que fica nas prateleiras, não é um livro que decora a mesa de centro das nossas salas. Ele é um livro em movimento, ele é um livro vivo, porque ele é um livro que transforma as realidades. Com base no Atlas de Porto Alegre, nós inovamos na nossa cidade uma nova maneira de ensinar sobre o meio ambiente, que é com base no conhecimento e com base na percepção que as crianças têm do lugar em que vivem. É um ensino prático, teórico, muito importante desde cedo, desde os primeiros níveis do ensino fundamental. Então, o Atlas, ao longo desses 20 anos, ele foi também a base de uma experiência pedagógica, que é a dos laboratórios de inteligência do ambiente urbano, únicas no mundo. Nós somos inovadores nesse sentido também. Então, o leal foi bem importante para mim por muitos aspectos. Um deles é que me fez com que eu me inspirasse para entrar no ensino superior, numa universidade federal, que é bem concorrida. Outro aspecto importante é que lá a gente aprende muitos valores. E também a gente aprende a gostar do lugar onde a gente vive. No meu caso, era o Morro da Cruz, né? Assim como vários outros leals em periferias. Então, é bem importante que a gente valorize o lugar onde a gente mora, Porto Alegre e Morro da Cruz, para que a gente possa se valorizar também. E para que a gente ache que a gente consiga pensar que nós somos importantes e que a gente vai conseguir chegar ao ensino superior, vai conseguir almejar coisas que não são comuns no nosso dia a dia. Nós entramos no leal, né? Como alunos, que querem fazer o leal porque não é obrigatório, né? Facultativo, quem quiser entra. E lá nós somos formados como monitores. E daí esses monitores vão fazer várias atividades com alunos menores. E isso é bem importante, porque a gente passa o nosso conhecimento para ele. Não só recebe conhecimento, mas passa também, né? Então, olhando esses 20 anos, nós vemos que o Atlas de Porto Alegre teve um impacto enorme no ensino de Porto Alegre e também da região metropolitana, que se inspirou em Porto Alegre. Ele foi base para que mais de 60 cidades do mundo fizessem seu próprio Atlas. Então, o Atlas tem uma trajetória impressionante enquanto know-how. Ele não só transforma a vida de cidadão e cidadãs que estão na fase escolar, como também ele impulsiona vontades políticas e institucionais de cumprirem uma das mais importantes promessas da ciência, que é tornar esse mundo melhor. E nisso, então, nós incluímos a possibilidade de entender um mundo em que todas as culturas possam viver em harmonia com o ambiente em que vivemos. Então, essa é a trajetória do Atlas de Porto Alegre. Foi uma satisfação, foi um desafio muito grande, né? Porque representar um Atlas tão maravilhoso como uma obra de arte no mundo digital, né? Conseguir transmitir esse tipo de impressão foi um desafio muito grande, né? Eu acho que a gente conseguiu, usando a tecnologia existente, que a pessoa pudesse folhar no Atlas, fazer zoom, navegar. Então, eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. E poder contribuir com esse Atlas, né? Contribuir para que ele agora passe a ser acessado, né? Por todo mundo através desse novo ambiente, né? Ele está no nosso endereço, universidade, barra Atlas. Ali, qualquer um pode ler o Atlas, né? Folhar o Atlas. E se quiser baixar as imagens, pode baixar as imagens. Para utilizar em várias resoluções, com zoom, ele pode baixar só um pedaço da imagem, pode baixar toda a imagem, pode usar isso em seus trabalhos escolares, usar em projetos. Então, está disponível para a população, né? Para todos. A gente se deu conta de que não bastava apresentar só o Atlas digitalizado, basicamente imagens de um livro, né? Que é muito importante, claro. E é o objetivo principal do projeto, levar para o mundo inteiro esse conteúdo. Mas a gente também se preocupou em trazer algo para contextualizar, então, esse livro, esse documento. E pensando em como a gente poderia fazer isso, a gente chegou à conclusão que o ideal seria produzir reportagens, num primeiro momento, que trouxessem a história da produção do Atlas, como esse material foi concebido, para que as pessoas possam compreender de onde ele vem, quem é que estava envolvido, todo o esforço de várias pessoas diferentes que foi necessário, de várias instituições. E também a gente se preocupou em mostrar qual foi o impacto desse material aqui no município, né? Trazendo a história dos Leaus, então, né? Que são os laboratórios de inteligência do ambiente urbano que ele gerou nas escolas municipais e que fizeram um impacto muito importante para a educação aqui científica dos jovens, principalmente dos jovens mais carentes da cidade e que é uma tecnologia também educacional importante que pode ser reproduzida em outros lugares. Então, agora, a gente vai, do ponto de vista até da comunicação, conseguir avançar um pouco mais nesse projeto do que a gente já conseguiu fazer nesse primeiro momento. Provavelmente, a gente vai começar a adicionar o que for reproduzido pela imprensa e, eventualmente, manifestações de outras pessoas, projetos que estejam sendo feitos com esse site. Esse era um sonho, porque o Atlas foi feito numa fase em que estava havendo a transição para o mundo digital, mas ele foi feito todo ainda no sistema físico, ou seja, com fotolitos, com slides, como fotografia. Então, realizar o sonho de colocar esta obra que tanto transformou realidades para o mundo digital é uma esperança. É uma esperança de que a cidadania, no mundo inteiro agora, possa ver o exemplo de Porto Alegre, possa ver a diferença que faz a vida quando conhecemos o lugar em que moramos e possa, então, usar essa experiência porto-alegrense também como inspiradora para a sua própria realidade. Eu acho que, para a própria cidade de Porto Alegre, esse é um momento importante, porque a ciência é fundamental para a vida na sociedade moderna e contemporânea. E essa ciência precisa estar ao alcance dos cidadãos. E é isso que significa o Atlas Digital. E, do nosso ponto de vista, dos autores, nós estamos trazendo uma grande doação dos nossos direitos autorais para a cidadania porto-alegrense e para o mundo, para que, cada vez mais, as gerações futuras tenham a consciência da importância de que nós vivemos num planeta finito e que nós devemos ter uma ética ambiental, uma geoética para a vida planetária. Além de visualizar o conteúdo do Atlas Ambiental de Porto Alegre, você pode baixar as imagens através do endereço www.urgs.br.atlas. Veja no próximo bloco, no quadro Janela Rural, como o azeite de abacate está sendo usado na alimentação. Nós já voltamos!